Oi amor, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem linda, super fácil que eu fiz Rapidinho e com um contorno maravilhoso Vocês pediram pra mim? Ai Jessica, ensina a fazer contorno, ensina a fazer preparação de pele Então hoje nesse tutorial eu trouxe tudo Trouxe contorno, preparação de pele, trouxe maquiagem, tudo que vocês tem direito Eu espero que vocês gostem do vídeo, acompanhem e vamos lá fazer essa maquiagem rapidinho Que é super fácil de fazer E esse contorno maravilhoso, a pele maravilhosa de gente chique Bom pessoal, já hidratei a pele, passei um olhinho porque eu tenho pele muito ressecada E a paleta que eu usei é da License, essa paleta de contorno de sombras O primer que eu usei é da Ruby Rose E passei no meu rosto e depois passei com a mão mesmo, em movimentos circulares A base que eu estou usando é da Ruby Rose A base, a minha número L2 Ainda mesmo assim fica um pouco escuro no meu rosto Mas foi mais claro que eu achei E vou passando, dando batidinhas com o pincel Eu uso esse tipo de pincel porque eu acho que deu melhor Entra bastante a base no meu rosto, ela pigmenta bastante Tem a pele muito ressecada, então a tendência das bases é craquelada no meu rosto E essa eu achei que ficou perfeita, maravilhosa Foi a base que deu mais certo com o meu rosto E o pincel também Com esse pincel foi o que deu mais certo Vocês podem perceber que essa base tem um acabamento maravilhoso Tem um acabamento ótimo E ela tampa bastante as imperfeições Eu achei ela maravilhosa e o preço dela é perfeito também, né gente? Convenhamos Em seguida eu peguei um corretivo Esse corretivo que eu estou usando é da Avon E passei abaixo do olho Fiz um triângulo abaixo do olho Passei na pontinha do nariz E um pouquinho em cima só Não no nariz inteiro No queixo E abaixo na linha da orelha E um pouco na testa Peguei um pincelzinho de base E fui dando batidinhas com esse corretivo Para ele poder pigmentar na pele Lembrando que existe um contorno no nariz Para cada tipo de nariz, tá gente? Esse é um contorno para o meu tipo de nariz Tá, com o auxílio de um papel Para poder me ajudar a fazer o contorno Eu peguei a sombra escura E aí eu fui fazendo essa linha Que vocês estão vendo Eu tenho um ossinho no nariz, né? No meio do nariz E ele me dificulta Para eu conseguir fazer essa linha sem ficar torta Então eu pego um papel Para me ajudar a deixar essa linha bem retinha Com a mesma sombra Uma sombra escura que vocês viram Eu vou passando nessa parte do nariz Para poder dar aquele efeito legal Passei abaixo do nariz também Embaixo, tá gente? E com o outro pincel Eu passei no meio Na bochicha Passei na testa Para diminuir um pouco Essa testona minha, né? E embaixo, no queixo Para diminuir o tamanho do queixo também Peguei aquela sombra mais clara E fui passando também Eu não pego tons escuros Para fazer o contorno em mim Porque em mim não dá certo Então eu pego os clarinhos E fica bem mais natural E fica bem mais natural Depois com um pincel Para colocar o pó Eu peguei o pózinho meu Esse pó que eu estou usando É da Natura E dei aqui uma Meia que uma selada Na make Peguei o iluminador Passei na pontinha do nariz Um pouquinho na boca Para ficar um tom de boca De gente rica, né gente? Passei um pouco de iluminador Na maçã E vamos para a make O que eu fiz? Contornei a sobrancelha Bem pouco mesmo Porque agora eu estou com micro pigmentação Então eu só dei um contorno Para não ficar aquela make Com sobrancelha mal feita, né gente? Peguei esse tonzinho clarinho Da make Essa paleta é da Vult E passei na pálpebra fixa Depois com o marronzinho Eu voltei e passei na pálpebra fixa também Esse tom clarinho Eu peguei e passei na pálpebra móvel Hora do delineado, gente Como sempre eu tenho dificuldade Para filmar delineado para vocês Mas o que eu faço? Primeiro eu passo o delineado na pálpebra móvel E não puxo a pontinha Primeiro eu passo só na pálpebra móvel E aí depois quando eu termino de passar Eu faço o risquinho E aí eu venho de encontro Com a pálpebra móvel Tá vendo? E aí fica maravilhoso o delineado Depois eu só preencho o que faltou E enfim Mas essa é a base do delineado Se você faz isso não tem erro É questão de prática também Você pratica seu delineado E uma hora Você faz ele perfeito Que nem aquele ditado A prática leva à perfeição Depois do delineado Eu venho com uma sombra mais escurinha Marrom E coloco bem no finalzinho aí Que eu acho que fica bem bonitinho E esfumo bastante, gente Passo a máscara de cílios E vamos passar um lápis preto Na linha d'água Depois, gente, vocês vão pegar um pincel E vão passar na linha d'água Para poder selar esse lápis preto Para ele não ficar escorrendo Contornando a boca Com o lápis retrato Esse lápis também É da Vult Fiz o contorno E depois do contorno Eu vou lá e faço batom Normal E depois, gente, vocês vão pegar um pincel Pronto Pra finalizar Eu pego um bronzer Passo o bronzer em cima Na minha maçã E venho com um blush rosinha Para dar um ar de lindeza No seu rosto E a maquiagem é essa, gente Espero que vocês tenham gostado Olha, ela é uma maquiagem simples Delicada Muito fofa E acredito que combina com todas as pessoas Super fácil de fazer Façam e me falem se vocês conseguiram Se vocês gostaram Quero ver o resultado, ok? Então, pessoal O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou Clique em gostei Para o meu vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Para você receber notificações De todos os meus vídeos Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau